E aí amigos, é isso aí amigos, tô aqui, acabei de chegar em casa, tô fazendo uns ovinhos aqui pra mim, comer com um pouquinho de arroz, né, deixa eu pegar aqui o sale, pegar o sale, um pouquinho de sale, vou vir com manteiga que uma hora dessa é bom demais, você vê, comecei só com um pouquinho de arroz mesmo, só com esse restinho aqui, cansado, baqueado, acabei de chegar do show, certo, aí tô aqui, fritando uns ovinhos ali pra mim, ó, um ovinho desse, feito com manteiga dentro de um arrozinho, uma farinhazinha, uma pimentazinha dentro, é papai, sal tolte, acabei de bagunçado, acabei de tomar um banho, relaxar, eu não gostei oừng, valeu, eu não gostei muito muito, moda... Não gosto de ovo mole não, gosto do ovo bem sequinho, sabe, bem passadozinho, porque o ovo mole uma vez eu peguei trauma desse ovo mole, uma vez eu fui comer um x-tudo, né, fui comer um x-tudo e pedi, né, porque eu mordi o x-tudo, lá o pessoal freita naquelas rodelinhas assim em cima da chapa, né, o ovo, aí não fica duro, durinho, né, bem passado. Aí eu fui comer esse ovo, rapaz, né, que eu mordei, que eu dei a mordida nesse x-tudo, escorreu aquela gema aqui, ó, no canto da boca aqui, aquele fedor de ovo pôde que eu saí, quase enguiarro em cima do, é, miserável, estou falando. Aí eu quase enguiando, né, em cima do prato, ou do, do, do lanche. Aquele negócio já escorrendo aqui, fedor de pôde, sabe quando o ovo tá goro? O ovo tá goro que não, o ovo tá goro que não, não tá podre, velho aí dentro. Bom, desde aquele dia, desde aquele dia eu peguei trauma, aí estou comendo só o ovo meio passadinho, de boa, bem fritinho, né, só o ovo. É isso aí, galera, o ovo tá pronto, obrigado, fica com Deus aí, um bom descanso a todos, um feliz Natal, um próximo ano novo pra vocês, tá bom? Então, fica com Deus, deixa seu like aí nos vídeos, um abraço.